Então quer dizer que vocês dois são um só? O senhor Pedro, promotor, empresta o uniforme pro Nélio e quem sobe no cavalo é o Nélio? Escuta aqui, aqui é meu trailer, meu domicílio durante os rodeios. Não pode ser invadido por qualquer um assim, a qualquer hora não, tá? É isso mesmo, esse aqui é o trailer do homem aí e se você não foi convidada, por favor, se retire, que ele precisa descansar. Exatamente, afinal de contas, eu sou um artista do rodeio. Peraí, vocês acham que vocês podem me enrolar, né? Eu ouvi o papinho todo de vocês. Olha, eu não sei o que você ouviu, mas o fato é que eu sou o pião motoqueiro. Então prove. Sapiens nihil afirmat, cod non probat. Como é que é? Tá certo assim, pode xingar, xinga mesmo. Eu falei que um sábio nunca afirma nada que não possa provar. Em latim, claro. Cara, pode latim, mas também tem que morder, essa aí tem que morder. Você acha o quê? Você acha que esse seu latim de almaná que vai me impressionar? Acha? Meu Deus, olha só como é que o mundo dá a volta, né? Tá aí, o promotorzinho de Araque, metido a sério, que pousava de incorruptível. Envolvido numa falcatrua. Opa, opa, parou. O que é isso? Falcatrua já é um pouco demais, você não acha não? Vamos falar de uma pequena troca de identidades, motivada por razão nobre. Exatamente, a gente participou disso pra poder ganhar o rodeio, pra ganhar o dinheiro pra poder comprar um cavalinho com costelinha que os meninos encontraram. Falsidade ideológica, formação de quadrilha. Isso poderia acabar com sua carreira, promotor. Melinha, não faz isso, pelo amor de Deus, Melinha, não faz isso. Olha pra mim, deixa eu explicar pra você o que aconteceu. Eu que pedi pra ele se inscrever pra concorrer no lugar dele. Foi tudo ideia minha, a culpa é minha. Tudo que tem de errado nesse mundo, a culpa é sua. Melinha, mas pelo amor de Deus, isso foi uma causa muito justa e muito da nobre. Deixa eu explicar isso, pode me ouvir, faz favor. Não, não, não vou ouvir mais nada. Eu vou agora é falar. Meu Deus, mas agora eu vou falar muito. Eu vou botar a boca no mundo. Escuta aqui, ô, Toninha. Vou te falar uma coisa. Você sabe que o máximo que você vai conseguir com isso é fazer eu parar de competir. Acaba a carreira do peão, mas a minha carreira de promotor não fica afetada em nada. Porque a minha palavra é contra a sua. Agora, por que dedurar a gente, ok? Qual é o prazer de mandar um cavalo pra um açougue e deixar um bando de criança triste? Nenhum. Por mim, ó. Vocês podem continuar com essa farsa ridícula. Mas eu só tô te avisando. Esse aí, ó, ele não vai chegar até o final não, porque ele é amarela. Ele sempre faz isso. Tá bom. Não vou contar nada pra comissão do torneio. Não vou. Vocês podem ficar sucedantes. Dá certo. Ó, esse aqui é irmão desse. Um pobre, quando tem muito esmol, ele desconfia. Mas um homem muito pobre, quando tem esmol desse tipo, desconfia muito mais ainda, viu? Eu não vou contar nada pro pessoal do torneio. Vou contar só pra Esmeralda, que você é o peão montoqueiro. Não faz isso não, Melinha. Em nome dos nossos bons tempos, não conta nada pra ela não, vai. Que bons tempos que a gente teve, hein, seu peão idiota? Tô louca pra ver a cara de tacho que a coroa vai ficar quando ela souber que você é o peão burro e chucro de sempre. Ó, aqui como é que eu vou chamar. Com coceira na língua. Melinha. Coceirinha na língua é coisa que dá e passa, Melinha. Pelo amor de Deus. Se você encontrar isso pra Esmeralda, eu tô lascado. A gente só entrou nessa brincadeira, só entrou nessa história pra poder salvar o cavalinho que as crianças encontraram. Porque o Dom tá querendo mandar o pobrezinho pra fazer churrasco. Cobrou um dinheirão pra gente poder comprar o coitado. Eu entendo, você é igual pra ganhar esse dinheiro pra comprar o cavalo e fazer as crianças felizes. Só isso. Que comovente, né? Tô tão comovida. Se você me dissesse que você tinha entrado nessa farsa aí com o Pedro, porque você queria embolsar o dinheiro do prêmio, ou então que você queria a fama, eu ia achar muito melhor. Mas não. Você tá nessa palhaçada por causa de um cavalo? Por que você não aceitou quando eu quis te patrocinar, hein? Por que você deixa a Esmeralda mandar em você? E a Milza nunca deixou. Por quê? Porque ela me trata bem. Ela não tem vergonha de andar de braçado comigo, não me ensina uma porção de coisas. Na cama? Na cama não, né, Melinha? Na cama não tem nem profissão, nem tem aluno. Melinha, não faz isso, não. É o pedido de coração que eu tô lhe fazendo. Você vai estragar a minha vida. Eu só fiz isso só por causa das crianças e do cavalinho. Somente isso. Em vez de cavalinho, você devia pensar no cabresto que essa Esmeralda tá colocando em você. Burro! Melinha, Melinha, ei! Vamos conversar, Melinha! Você tá esperando por alguém, hein? Alguém, tipo assim, que saiu e não avisou pra onde ir? Ah, presta atenção, menino. Tô aqui, só... Ah, tô aqui. Olhando o movimento da rua, ué. Ah, o grande movimento de Nova Aliança, né? Ali, ó, uma velhinha biata indo pra igreja. É. Às vezes o outro passa uma galinha ciscando. Como você reclama, né? Como você reclama? Tudo na vida pra você parece que é uma morrinha só? Ânimo, garoto. Eu, hein? Ânimo, hein? Ah, que otimismo é esse? Tá parecendo sabe o quê? Conversa de padre na igreja de domingo quando ele não tem assunto, sabe? Ânimo, garoto. É otimismo. Esse otimismo todo é por causa do Nélio, não é não? É. Se é que você quer saber, é por causa do Nélio mesmo. É um homem honesto, trabalhador, me acha a melhor mulher do mundo. Ah, pode até ser. Mas pode ser que não também, né? A série faz um tempão não diz pra um dia.